E aí E aí Fala pessoal, tudo bom? Gosto assim, gente? Mais um vídeo aqui no canal E aí, compartilhei E mano, Roblox, mano Ele postou isso daqui, né? A gente pode ver Que ele postou aí Um alminho aqui É um muro isso daqui Tem um alminho E tem Blox Award, né? Esse daí, é... Vamos dizer que é um Oscar, né, é um Oscar aí do Blox, então todos os anos tem, é e ano passado, né, teve e, que que é esse esse Oscar, né, é um Oscar, tá, eles só mudaram o nome, mas que que é é um evento que eles colocam os melhores youtubers, os melhores jogos, os jogos com mais com mais like, jogo com mais favorito, jogos com com mais tempo pessoal jogando, né então, o Adoge aí vai ganhar, né, que ele é o jogo aí que teve mais pessoas aí jogando né, tipo, tem 200k nesse momento aqui que eu tô fazendo vídeo jogando né, aí fala, talvez acho que fala os jogos que ganharam mais Robux, eu não sei mano, é muita coisa que fala, tá, é um Oscar não sei se você já viu um Oscar, eu nunca viu um Oscar, mas é assim, tá é assim, eles sempre falam os melhores tal, tal, tal e ano passado, né, teve eu vou pesquisar aqui eu vou copiar aqui, Blocks Award e vocês devem reconhecer, né vão vir aqui, mais imagens né, a gente pode ver que aí, né, vai ser o sétimo né, ano passado foi o sexto então, ó, a gente pode ver esse aqui é um mapa, né porque tem cadeiras, tá pra você participar aí do evento vai, é uma live assim do Blocks mas as cadeiras são muito caras, tá tipo, é muito cara mesmo aí a gente pode ver, ó ano passado a cadeira mais barata foi mil Robux que é essa cinza, né fica bem ali no fundo aí, a mais a VIP, né é exclusivo ali que fica lá no segundo andar é cinquenta mil Robux né, a gente pode ver que é muito caro e a mais perto do palco, né se eu não estiver enganado é aqui é de onze mil Robux né, a gente pode ver esse daí foi em outros anos, né a gente pode ver que era mais barato quinhentos Robux setecentos Robux era bem mais barato, né a gente pode ver, ó é eu vou tentar ir no jogo, tá que eu vou tentar ir no jogo aí e também a gente ganharam a gente ganhou itens, né a gente ganha itens veio um Pomocode nesse evento que foi a cartola de chapéu, né foi essa cartola aqui eu vou pegar mais alguns itens eu não sei todos, tá agora eu me esqueci mas foi nesse evento que eu consegui a asa de papelão que eu uso, entendeu sabe a asa aí de papelão que eu uso então eu consegui nesse evento não vai ser os mesmos itens tá só se o Roblox aí quiser fazer uma coisa bem lixo, né mas eles não vão fazer aí de novo, né também teve esse gatinho aí eu não sei todos os itens, tá agora nesse momento aí não sei todos os itens mas eu vou pegar aqui alguns itens aí que eu sei, né que foi deve ter mais sim, tá mas ó foi essa daqui essa cartola aqui foi um Pomocode, né então eles eles passaram no meio da live também foi esse daqui esse óculos aqui de papelão foi esse daqui né essa essa negócio borboleta, né agora eu esqueci o nome aí de papelão tem esse gatinho aí que a gente pode ver que é bugado, né tem que ter esse daqui que fica certinho, né a gente pode ver é um gatinho que gosta de evento, né é, ele vai então mano eu vou usar esse gatinho aí mano vou usar esse gatinho tem a asa aí de papelão, né aqui o Roblox com asas douradas, né mas é uma asa aí de papelão, né mano vocês não vão ver que é o meu avatar mas é esse daqui também veio esse tapete mano que é um eu achei muito bonito, né esse tapete aí se eu vir em avatar mano eu tenho um avatar fantasias minhas fantasias a gente pode ver que eu tenho o meu avatar quando eu participei não participei, né quando foi o evento mano eu vou pegar aqui o coisa e eu já volto aí mano eu voltei, né eu até mano eu pesquisei aqui o nome do evento, né até apareceu aqui o meu vídeo, mano fiz uma live minha, né a gente pode ver que as minhas lives eram bem ruins, mano era um lag olha isso, mano era horrível as minhas lives, né então, mano aqui é um mapa, né a gente pode ver aí que teve as conquistas aí eu vou ir no mapa só para vocês dar uma olhada, né não vai ser esse mesmo esse mesmo mapa, né também não vai ser os mesmos itens porque ia ser mancada assim do Roblox, né da aí o coisa eu vou vir aqui e eu vou compartilhar simplesmente a tela aí que eu acho que vocês não estão vendo o jogo, né deixa eu mudar aqui colocar aí na tela do jogo espera aí vamos, vamos, vamos 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 aí, boa aí a gente pode ver aqui, ó esse daqui era um mapa, né a gente pode ver que as pessoas passaram aqui, né a gente pode ver ali tinha um item que eu sei a gente tem esses coisinhas aí a gente pode ver que eu tenho tudo aí, aqui era pra você tirar uma foto aí, né a gente pode ver que aqui, ó era ao vivo tinha essas coisas aqui eu era ao vivo também a gente pode ver teve mais coisas aí tem esse coisa aqui, né que esse daqui é apenas para vir eu não vou conseguir é, não consigo também teve ali ali embaixo um eu não sei qual item era, tá porque faz um ano né faz um ano aí vamos vir aqui ah tá eu tinha que apertar aí vamos esperar e carregar e agora que eu vi que ele ah não é, bugou ali que é aquele esse daqui já tinha os emotes né ó, a gente pode ver ó muito bonito a gente pode ver que esse daqui é apenas o começo né então se você participou do evento você vai saber né a gente pode ver aí tem um DJ ali que é uma Game Pass tem aqui então mano se você participou aqui era dois minigame né eu acho que a minha asa era esse azul aqui eu acho que não tem como mais você conseguir minha asa não mano mas se você aí quiser tentar mas eu acho que não vai conseguir não vamos para o palco né porque o palco é enorme e tomar que não dá lag que eu esqueci até onde que vai o palco acho que é aqui ó é aqui ó o palco né então vamos CTL transportado né para o palco aí boa vamos esperar e carregar aqui isso daqui demora tá dependendo aí do seu PC demora bastante para carregar a gente pode ó ter envelopes tal beleza clique entra aqui ó nossa ó esse daqui é o palco né a gente pode ver aqui tem esse primeiro andar tem a o VIP né que fica ali ali e tem lá o segundo andar né a gente pode ver ó não tem como pegar mais a cadeira tá antes de amar as plaquinhas aqui e aliás se mais de 5 pessoas pegarem uma cadeira só é um sorteio entendeu mano é um sorteio aí então você tem que ser sorteado para pegar a cadeira se você pegar a cadeira mais cara você vai conseguir pegar na hora mas se você pegar as mais baratas vai ter uma aparece uma lista não sei se esse ano vai ser assim aparece uma lista de todas as pessoas que pegaram a mesma cadeira tipo eu peguei essa e mais 5 pessoas que pegaram essa cadeira aí é um sorteio que acontece assim e você tem que ter sorte né aqui a gente pode ver que aqui é todas as pessoas que participaram né tipo batcc azimo os criadores de jogo a gente pode ver aqui que tem aí o ao vivo né a gente pode ver que é o 6º esse ano vai ser o 7º aí dos melhores de 2019 né mano então vamos ver aí os melhores de 2019 né não é de 2020 porque né mal começou o ano aí então mano ó vamos ó a gente pode ver que é enorme tá é enorme sim e tipo ó quanto mais perto é mais caro e dependendo né ali a cadeira VIP é 50 mil robux né muito cara vamos vir aqui enter né porque eu não quero ir no lobby vamos vir é eu voltei para o lobby é top eu voltei para o lobby ok ó ó eu quero ir lá no segundo lugar mano faz muito tempo que eu não jogo também né aí tem os emotes né que tinha aí vamos vir aqui boa aí eu quero vir aqui se não é aqui eu esqueci onde que é mas tinha como subir lá em cima aqui ó tá é aqui ó segundo andar né segundo level aí boa aparece essa animaçãozinha mano eu saindo aí da porta a gente pode ver ó segundo andar aqui e só agora que eu fiz que esse céu aqui é aberto né a gente pode ver ó que o evento aí acontece não sei porque você vai querer pegar uma cadeira tá não sei porque você vai aparecer na live que o roblox faz mas tipo né mano e dependendo as cadeiras mais barata mano você tem que ter sorte porque tipo as cadeiras mais baratas aí foi de mil robux então mano você tem que ter sorte aí de você conseguir né porque tem como você conseguir na hora só que é mais cara ou tem como você aí ver um sorteio aí né tentar sua sorte aí mano esse daí foi o vídeo né o vídeo aí então ainda não foi confirmado nenhum item aqui também tem negócio para tirar foto né a gente pode ver aqui que eu passei é tirar foto e ir lá no insta e colocar lá hashtag blocos award né que você participou né do evento então não vai ser esse mesmo mapa eu tenho certeza também não vai ser os mesmos itens porque senão mano o roblox aí mano eu tava fazendo coisa aí à toa né porque nenhum ano é o mesmo mapa é tudo diferente a gente pode ver um mapa enorme mano olha o tanto de pessoas aí tipo se você pegar uma cadeira participar e tentar achar mano na live eles não filmam eles filmam né assim tal eles passam então mas tem que ter sorte aí de se aparecer né que não adianta nada você pegar a cadeira e não aparecer mas você aparece então é só ter um pouquinho de sorte né e ter as cadeiras vips ali mano que é 50 mil robux então não tem como mais pegar as cadeiras porque isso daí foi do ano passado né não tem como mais pegar e aqui é as cadeiras vips né mano que é é caro é caro eu não sei como que eu vou além em cima né não é eu não sei é é o que que acontece né eu sei que tem que ter a gente tem que pegar a cadeira mas eu não sei se aparece um botão pode ser teletransportado e mano aqui no vip é bom que tipo é vamos dizer é pouca pessoa e até mais chance de você aparecer mas acho que não compensa você gastar 50 mil robux só para aparecer em uma live do roblox né mano para mim não não compensa eu acho que o Sigh Heart tava aqui mano por aqui acho que ele tava nesse canto eu acho que ele tava tipo aqui ó acho que ele tava aqui ou ele tava mais aqui ou tava aqui mas ele tava por aqui mano eu vou deixar o vídeo por aí tá tomando essa descrição que compartilha aqui tá bem escuro né a gente pode ver aí vamos ali acho que tem a luz que é um pouquinho melhor aí agora a gente tem que também esperar aí o evento aí da páscoa né mano então agora é só esperar aí esperar os itens né deve ter promo code aí também então mano o vídeo foi isso fica um deus e tchau fui tchau